Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Horta da Erika. Se você não conhece, eu sou a Erika e eu estou aqui sempre falando a respeito dos cuidados com as plantas, sobre horta e contando como é a minha experiência aqui, o que eu faço para ter sucesso aqui no meu plantio. Eu hoje vou falar a respeito de como que eu faço para cuidar das minhas mudinhas. Lembrando que eu sou somente mortelão urbana. É um cuidado amador, não é nada profissional a respeito dessas mudinhas, mas é como eu tenho conseguido sustentar a minha horta, fazer as minhas próprias mudas. Foram vários testes, foram vários erros, vários acertos e a partir daí eu fui criando o meu próprio processo aqui de cuidar. E eu espero que essas dicas, essa forma que eu vou contar, possa ajudar você aí em casa que está querendo também cultivar as suas próprias mudinhas. A vantagem de fazer as próprias mudinhas é a gente realmente ser autossuficiente, não precisar comprar. Às vezes a gente não acha aquela muda que a gente quer, mas encontra a semente que a gente quer plantar. Uma outra vantagem é conhecer a planta desde a semente. A gente participar de todo o processo, desde a germinação até a colheita. Isso é muito gratificante. E também a gente passa a conhecer melhor as plantas. Você conhecendo a planta desde o princípio, desde as primeiras folhinhas, já te ajuda no reconhecimento dessa planta, como você identificar. A forma que eu faço para poder plantar as sementes, toda a minha organização, o substrato já está em outro vídeo aqui no canal, que eu vou sugerir que assistam também, se caso já não tenha assistido. A semente germinou. E aí? E agora? Como cuidar dessa pequena planta? Dessa pequena mudinha? Esses cuidados são fundamentais para garantir que essa muda cresça forte e que no futuro garanta uma boa colheita. Vamos começar então com a luminosidade. Essas plantas vão precisar de luminosidade e receber até mesmo luz do sol direta. Tomar cuidado para não ser aquele sol muito forte que vai secar esse substrato porque como são plantas pequenas ou às vezes ainda estão na época de germinação, se o substrato secar, não vai ocorrer a germinação. E se a mudinha também ficar seca aqui, como o espaço é pequeno, ela pode secar e realmente morrer. Então tem que tomar cuidado com essas horas quentes. Se possível, colocar mais assim no sol da manhã e às vezes pode até usar um sombrite que vai ajudar que esse sol seja um pouco mais filtrado. Mas o sol é necessário para que a planta não cresça estiolada, buscando a luz e se ela ficar sob a luminosidade que está baixa, ela vai ficar tortinha assim, procurando a luz. Olha só a falta de sol, a falta de luz, o que pode fazer com a mudinha. Ela fica comprida, estiolada e tombando um pouco. Ela germinou num tempo que ficou muito nublado, um pouco mais escuro aqui no local onde ela está e ela fica virada para o lado da luz. Portanto, o sol vai garantir que as mudas cresçam saudáveis. Quando elas forem para a horta, onde elas vão receber várias horas de sol, elas já vão estar bem acostumadas. Uma condição para a semente germinar é a presença de água. Esse substrato tem que ser mantido úmido. Mas temos que ter cuidado também com o excesso. Então, é importante que esse substrato também seja leve e bem drenado. Não pode ficar encharcado. Lembrando que o substrato que eu uso está no outro vídeo a respeito de como eu faço as sementeiras. A irrigação deve ser, então, um cuidado diário para que esse substrato seja mantido úmido. Você pode regar até duas vezes por dia, se morar num lugar muito quente. E essa irrigação deve ser feita ou no início da manhã ou no final da tarde. Na hora de regar, principalmente se as sementes forem aquelas bem pequenas, miúdas, é bom usar um borrifador. Vai molhar o solo de uma forma mais delicada e evitar que essas sementes se movam no lugar que saia aqui do vazinho ou da sementeira. Uma outra dica é proteger a sementeira da chuva. Antes dessa mudinha de flor de mel ser assim grandinha, olha o tamanho da sementinha dela. Tem algumas sementinhas que ainda são menores do que essa aqui, por exemplo, a sementinha do orégano, do manjericão. E se ela ficar recebendo chuva, às vezes essa semente vai até pular para fora do vaso, vai sair fora, dependendo da força da chuva. Então, dependendo do que você plantar, você não vai poder deixar exposto a chuva. Olha o tamanho da mudinha. As mudinhas que germinam aqui da flor de mel é muito pirodinha. Se tomar uma chuva muito forte, ela vai sofrer, vai se quebrar, não vai dar muito certo. Quando a gente já conhece o jeito que a planta germina, conhece o tipo da semente, olha só. Tem até a semente aqui grudadinha aqui do girassol. Olha como que ela já germina bem forte, é uma planta que já nasce forte. A gente vê esse outro lado aqui, essa outra linha que eu plantei de girassol e vê essa plantinha nascendo, já sabe que não é girassol. Já é algum matinho, alguma sementinha que estava ali no substrato, na terra que você pôs. E às vezes essa semente pode vir no ar. Então, pode ser que nasça outras plantinhas aqui que não são aquelas que você plantou. E quanto ao tempo de germinação? Aqui na minha sementeira, olha só, tem mudas já grandinhas. Tem outras que estão germinando agora há pouco tempo, olha só. Agora que começou a nascer as folhinhas definitivas, olha, aqui está só nas primeiras folhinhas, outras já estão já com quatro folhas. Cada espécie tem o seu tempo para germinar. E mesmo dentro da mesma espécie, existe uma variação de dias em que pode ocorrer essa germinação. Vou dar um exemplo aqui dessa zina que eu plantei há 11 dias atrás. Então, aqui a gente já vê o tempo de germinação no próprio pacotinho da semente, que seria germinação de 5 a 10 dias. E com certeza, com 5 já começaram a nascer essas zinas aqui, mas nem todas nasceram. E olha só, hoje está começando a germinar uma nova semente ali. Essa aqui provavelmente deve ter nascido ontem. Então, nem todas vão nascer no mesmo dia, né? Nem todas vão nascer como esperado. Como se vê, é uma previsão. Às vezes pode ser que atrase um pouquinho também. Alguma condição climática faz com que essas sementes se atrase para germinar. E agora, depois de todos os cuidados, é a hora de passar para o canteiro. Qual seria a hora? Quando tiverem com 4 a 5 folhas definitivas. Essas aqui não são folhas definitivas. Geralmente, a planta germina com algumas folhas. Com essas primeiras duas folhas, elas vêm assim. Está vendo? Diferente do que ela vai ser no futuro. Elas germinam com essas duas folhas. E depois começa a sair a folha definitiva, que é igual a folha que vai ser dela adulta. E aqui, está vendo esse pepino caipira? Está com uma, duas, três e mais uma, quatro aqui, ó, nascendo. Então, está praticamente, assim, quase na hora de passar já para o canteiro. Então, já estão preparando o local para elas. E também não deixar muito tempo nesse copinho, não. Nesse caso, ela ficar aqui nesse copinho, uma hora ela vai começar a sentir falta de terra, que não vai ter espaço para ela crescer e vai começar a morrer. Na hora que ela estiver bem forte, bem enraizada, ela já tem um lugar preparado para ela lá na horta. Muitas vezes pode acontecer de você observar que a muda na cementeira é um espaço menor, tanto de largura quanto de profundidade. A muda passa a não desenvolver. Você vai observando que ela para um pouco de crescer. E, às vezes, ela ainda está pequena, está só com três folhinhas definitivas para colocar no canteiro. Então, o que você pode fazer é passar essa mudinha para um vasinho maior. E esperar ela crescer mais, ter mais folhas, para passar ali para o canteiro, para passar para a horta. Na hora de mudar de vaso, sempre mantenha o torrão, as raízes protegidas. E olha quantas raízes. Está vendo? Ela está querendo espaço para crescer. Tem 11 dias, só que eu coloquei as mudinhas pequenininhas nesses vasos maiores. Elas tinham parado de crescer na cementeira e olha como já desenvolveram. Já está ficando bem grandinha. Tem um tamanho bom para colocar lá no canteiro. Ela está um pouco comprida, estilada, porque os dias ficaram muito nublados, chuvosos aqui. Então, faltou um pouco de sol para elas nesse momento. Eu termino o vídeo por aqui na esperança de ter te ajudado com essas dicas. E mostrando também um pouco da minha pequena estufa de mudas que meu marido construiu para mim. Esse vai ser o tema do próximo vídeo, onde eu vou mostrar com detalhes essa pequena estufa para vocês. Acompanhe também meu dia a dia, na horta e todos os meus plantios no meu Instagram, Horta da Erika. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigada.